Na moral, você tem um negócio que eu acho nojento, é velho, safado. É mostrar o que é isso, só porque o cara é velho, ele não pode ser safado. É um safado? Não, esse velho, mano, tem uma velho. Não esse velho, esse velho é gostoso. Esse velho é suave. Chega uma senhora, tipo a palmeirinha, querendo te fazer aquele gargamel. Não, mas tem um áudio de uma velha que ela fala que vai machar o peito dela só a ponta da goiaba e é nojinho. Ah, não, 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 mas pô, esse daí é horrível o que é dito, né, cara. Só a ponta da goiaba. Não, deixa eu achar esse áudio, cara. Ele é desagradável mesmo, só que tem razão nesse ponto. Se você fosse um velho, na mesma idade que ela, você não ia querer ver a ponta da goiaba. Mano, tinha só de um, viu, pra você ver como é bonitinho. Quero aguentar que tirei eu do grupo, agora aqui é safado. E tirei eu do grupo. Entender essa linguinha aqui que é mais, viu? Arrumar essa velha, gente. Essa velha, rapariga desse tanto. Eu gosto de grupo safado, é assim. É, deixa eu dar uma vergonha agora, vai dar só uma lavada de roupa. É, isso é vergonha. Qual é, Vitor? Dá uma nuca com o mexinho da goiaba, viu? Isso, mas será que essa velha é ninfomania, cara? Olha, eu acho que pelo sotaque pode ser a mãe do Saiko. Não, não, não. A mãe não. Isso daí é um sotaque, o que que tu diria, Saiko? Tu que mora aí mais pro Nordeste. Tesão, sotaque tesão. Caralho, sotaque do tesão. Foi muito tesão. Mas nesse debate aí, quem tava errado, o cara ou a senhora? Eu acho que o cara, pô. Porque ela disse o que ela tinha que dizer. Ela falou, pô, quem não gosta no grupo, que saia. Aí o grupo, crentes. O nome do grupo, Igreja Batista. Cara, devia ser um grupo safadeza, putaria. Aí chega uma velha e todo mundo horrorizado. Os velhos deviam estar esperando que ia chegar umas mina de 30 anos, mostrando os grandes peitos pra uns velhos de setembro. Não, mas cara, isso daí é real. Se no grupo fosse uma novinha falando de ver a ponta da goiaba, o velho ia ficar todo oriçado. A ponta da goiaba é um negócio muito feio, se dizemos. Uma novinha, qualquer mulher abaixo de 60. Tem uns outros... Nossa, tem um... Procurei a velha que dá o prequito, chega a chorar. Ela fica falando, eu dou o prequito que chega eu choro. Eu chego eu choro. Cara, procura aí, ouvindo... Procura, Roberto Carlos, Roberto Carlos toda babada. Ah, cara, que merda. Não, é pro prequito. Roberto Carlos toda babada. Esse negócio de as pessoas dizerem que tem que gozar junto, vamos mais no popular, que tem que gozar junto, que é isso que faz neném, que não sei o que, é tudo mentira. Porque eu fiquei, dos meus 14 aos meus 45 anos, sem saber que era isso. Pra mim era tudo normal, o homem terminava, e eu terminava também. Só com os 45 anos eu ganhei, eu fazia a coleção dos discos de Roberto Carlos, e eu ganhei um LP que tinha a música Confus e Conversa, não sei se saiu direito. Confus e Conversa. Então eu botei na vitrola, aquelas aquelas antigas, e fui dormir. Aquelas aquelas. E simplesmente, gente, quando eu acordei, eu estava com a perna suspensa, e a calcinha na mão, e toda babada. Que nojo! Aí foi que eu comecei a conversar com as amigas, e falou assim, poxa, você gozou. Aí que eu vim saber o que era o gozo. Isso aí é moral da história. Eu sou uma pessoa de 68 anos, que o homem pra mim não faz falta. Eu mesmo dou o meu jeito. Toma. Toma, Red Pills! Ela goza ouvindo um homem, mas o homem não faz falta? O que foi isso? É, que o Roberto Carlos, ele é quase que um ciborgue, né? Eu ia falar a mesma coisa. Eu falei, ele não é um homem, ele é um ciborgue. Só de ouvir, você acorda toda babada. Procurei periquito. Caralho, cara. Cara, eu conheci pelo Jovem Nerd esse vídeo. Procurei no Google só, periquito. O que eu procuro? Velha, periquito? Coloca velha, pedal periquito. É. Procura, periquito velha. Procure isso aí. Achei um velha tomando vacina do Covid. Outra aqui, oração da Jacira, tente não rir. Cara, achei um velha prostituto. Velha prostituta muito engraçada. Põe essa aí pra ver. Tá ruim hoje? Tá ruim hoje, venda. Não é isso não. Olha, até uma piroca mamada dá bom. Quanto que é pra mamar? Tá meio baixo. Depende do tamanho da piroca. É pequenininho, bicharia. Ah, até a piroca posso... Vai me dar bom de te mamar? O que é isso, vó? Não, é muito... Ó, velha safada gosta de dar o cu. O que você não deu pra ele? O que você não deu tudo pra ele? O que você não deu pra ele? Deu o cu mesmo. Qual porra? Colocaram as irmãs da igreja em grupo de safadeza. rola dentro da boca, nem tá lambendo buceta, não. Que isso? Não, calma aí. Eu acho que pra amar e ser amado, eu não preciso estar enfiando rola dentro da boca, nem tá lambendo buceta, não. Que isso, colé? Antigamente não tinha isso e o povo viveu muito feliz, né? Antigamente não tinha chupar mal. Que isso que eu vou gostar ou gostar de mim. É novidade isso. Pra mim é gostar de mim, preciso enfiar rola na boca? Pois eu não preciso, tô fora. Show, bicho. Engraçado pra que eu tinha nojo de rola, de buceta. Que porra, cara. Que porra, hoje em dia o porro, o porro não tem nojo. É o nome do vídeo compilado em velha safada. Metendo a língua dentro do periquito. Ai, eu não tenho coragem. Ainda bem que eu não sei o tempo de estar. Mano, do jeito que essa velha. Do jeito que essa velha, do jeito que essa velha. Ela falou, metendo a língua no periquito. É periquito. No periquito dela. Donata, minha irmã, tu não tá muito estressado, tu não sabe que tá em grupo, não, né? Olha, grupo rola de tudo. E eu faço, eu gosto de estar ali, ver essas esculhambação desses meninos, porque eu sou a mulher casada, mas eu não sou muito experiente. Ai, quando ele bota esses vídeos, eu fico aprendendo as coisas. Não é pra fazer com meu marido? Não é pra estar tão estressada? Que merda de grupo é isso?